Esse boneco aqui, o cara fala que leva o canal a sério, mas grava os vídeos parecendo um mendigo, parecendo minha mãe falando. E olha a câmera bugando aí. Hora de acertar as contas, a morte, não se preocupem, ergam-se heróis! Bem-vindos a mais um Café Diário, quase falei um papo de bloco. Hoje nesse Café Diário eu quero falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu recentemente, que foi o lançamento de Final Fantasy XV pra PC. Eu já fiz um vídeo sobre o assunto, mas foi quando a demo tinha sido liberada aqui no canal. Muitos de vocês podem não ter visto, então dê uma olhada lá se foi... aquilo ainda é válido pra versão final, tá bom? Então vamos discutir aqui o assunto, na verdade, que o foco é... A Square Enix não sabe fazer jogos pra PC. Antes de mais nada, gente, eu quero dizer pra vocês que eu sempre fui muito fã da série Final Fantasy inteira. Ou seja, sempre fui muito fã da Square Soft e também continuei sendo fã da Square Enix quando juntaram. Inclusive, novamente, eu também era fã da Square Enix pelo Valkyrie Profile, que é um RPG de Playstation 1. Poucos conhecem por aí, mas é um jogo que vale muito a pena conhecer ainda hoje. Vale a pena, porque ele é um RPG muito foda. O que eu quero dizer aqui é o quê? Eu já disse isso mais ou menos naquele meu vídeo que eu falei pra vocês sobre a demo de Final Fantasy XV. Quando eu testei e percebi que a performance não estava lá grandes coisas. Mas Everton, tá todo mundo elogiando por aí a performance na crítica? E Everton, eu jogo de boa com 60 FPS gravado. Pera que a gente já chega lá nesses comentários, tá? Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar de quando... Quando, na verdade, não existia nem o Play 2, tá ligado? Já existiam Final Fantasy's pra PC nessa época. Que era o Final Fantasy VIII e o VII que eu tinha contato na época. Pelo menos eram os que eu conhecia. Que existiam já pra PC. Acontece que esses portes pra PC, eles eram em geral bem mal feitos, tá ligado? Como a maioria de vocês sabem, o PC tem a vantagem dele em cima dos consoles na questão visual, na questão gráfica. A capacidade dele é um pouco maior. Você pode jogar texturas 4K num jogo sem problema nenhum e tudo mais. Tudo vai depender da máquina do cara que vai tentar rodar o jogo. E não da capacidade do PC em si. Porque ele é bem flexível. Acontece que desde aquela época, a Square Soft, que era na época, nunca soube fazer um port dos jogos dela. Pelo menos dos Final Fantasy que eu acompanhei. Nunca soube fazer um que funcionasse realmente direito. Pra vocês terem uma ideia, um port decente de Final Fantasy VII por APC só foi sair realmente há uns 3, 4 anos atrás. Final Fantasy VII. Mas essa nova versão de Final Fantasy VII, dentro do 8, eu só comprei tipo ano passado numa saia da Steam e nunca nem testei no PC. Mas eu sei que rodam tranquilamente. Primeira experiência de compra de um port de Final Fantasy pra APC. Na verdade não era um port, eu acho que ele foi lançado originalmente ali. Mas um Final Fantasy pra APC que eu comprei, que eu gastei meu dinheiro na época que eu tinha começado a comprar jogos. Foi quando começou a sobrar algum dinheirinho e eu descobri que não era tão caro ter um jogo original. Eu comecei a comprar jogos originais e um dos que eu comprei até mesmo porque online foi Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV, pra você que não é familiarizado, ele é um MMORPG. Ele é online e ele também hoje em dia é cross-platform e tudo mais. Então, enfim. Eu comprei o jogo e é um jogo que você compra uma vez e ainda tem que pagar parcelas. Quando eu comprei tava tipo 30 reais, então foi bem barato. E você tem um mês de graça pra você jogar, saber como é o jogo, testar, saber se você gosta e etc. Ah, e antes que falem qualquer coisa, na época não existia o refund da Steam, tá? Você não podia devolver o jogo depois, enfim. Eu comprei Final Fantasy XIV, instalei no meu computador e foi difícil porque a internet naquela época não era muito boa. Criei o meu personagem, assisti a cutscene e o jogo crashou. Depois daquele crash ele não abria mais. E ele dava um erro no launcher dele, na hora de atualizar ou na hora de iniciar o jogo, agora eu não lembro, mas não iniciava. Ele iniciou aquela única vez até eu criar o meu personagem e... nunca mais. Pesquisando pela internet eu descobri que tava simplesmente todo mundo com aquele mesmo problema e simplesmente ninguém encontrava uma solução porque tinha a ver com a conexão daquele launcher com os servidores do jogo. E não era a insuficiência dos servidores, não era esse tipo de falha. Era um tipo um problema de software que não dava pra resolver. Aquele meu mês inteiro acabou, eu joguei umas duas horas do jogo porque eu consegui fazer ele funcionar, mas era uma vez sim, uma vez não, ele tinha que excluir arquivo. Eu deixei o launcher dentro de um arquivo do WinRAR e eu extraia pra repor aquele negócio toda vez e daí ele tinha que atualizar, aí eu joguei um pouco e o jogo era legal. De fato, o jogo em si era muito bom e ele funcionava bem, só que não abria, eu não pude jogar. Acabou aquele meu mês, eu não testei o jogo direito e eu pensei, mas nem a pau que eu vou pagar pra não jogar o jogo de novo. E essa foi a minha primeira experiência com Final Fantasy XIV, tá lá parado na minha estinha até hoje. A segunda experiência foi depois de ter lançado já Xbox 360 e tudo mais, muitos anos depois, a Square Enix resolveu trazer Final Fantasy XIII pra PC. Num anúncio meio que de surpresa, você fala, pum, vai ter. O jogo também tava barato, eu tinha dinheiro, então comprei. No lançamento dele, eu não tinha internet em casa. Então o que eu fiz? Tinha uma lan house perto da minha casa, eu levei o meu computador até lá, paguei um valor a mais porque o cara era meu amigo, tipo, foi a lan house onde eu cresci jogando fliperama dentro. Então ele já me conhecia há anos e eu conversei com ele, ele deixou eu levar o meu computador lá, liguei na internet dele e baixei pela Steam o meu jogo. Inclusive, a Steam, ela consome internet pra caralho, enquanto eu tava baixando aquilo, eu buguei a lan house inteira, véi. E eu não entendia disso também, então eu nem sabia que a culpa era minha, ele tava falando que a culpa era minha e eu tava negando. Desculpa, moça, desculpa, eu não sabia. Enfim, a surpresa foi na hora que eu comecei a baixar o jogo e descobri que ele tinha 65GB pra baixar, numa época em que todos os jogos tinham 7. 7, 8, 9GB, no máximo uns 12, assim, os jogos que eram mais tipo Skyrim, assim, tinha 12GB pra baixar. Final Fantasy XIII tinha 65GB. E aí, tudo bem, né? Porra, Final Fantasy, foda-se, vou baixar, deletei coisa, baixei o jogo e tal, e levei o computador pra casa, fui jogar. Quando eu abri o jogo, eu descobri que ele era muito básico pra um jogo de PC. Entrei nas opções e todas as opções que eu tinha era a resolução máxima de 1280x720 e um preset de configuração de baixo, médio e alto. Só isso. Não tinha nenhum tipo de especificação como anti-aliasing, como sombras, iluminação, texturas, esse tipo de coisa, pra que você pudesse ter uma versatilidade de configuração. E, cara, a internet toda, da galera que tinha comprado o jogo, tava descendo o pau em cima da Squaresoft, aí lançou aquele cara que fez um mod muito legal pra Dark Souls 2, ele lançou o Guido Sato mod pro Final Fantasy XIII também. E ele resolveu boa parte das coisas, menos um problema, que foi o que me impediu de jogar o jogo. Eu tinha um stuttering a cada dois segundos, a cada dois segundos o jogo fazia assim. O jogo travava, tipo, por meio segundo, sabe? Mas era, tipo, constante, tá ligado? Não tinha como, eu jogava assim, tá ligado? Então aquilo me incomodou ao ponto de eu desistir de jogar o jogo. Eu paguei pelo jogo, baixei aquele jogo gigantesco, que era desnecessariamente gigante o jogo, não precisava de tudo aquilo. E não consegui jogar Final Fantasy XIII. Agora, a nova experiência está sendo com Final Fantasy XV. Caralho, eu falei pra caralho agora que eu cheguei no assunto do XV. Foi mal, gente, desculpa. Eu me empolguei contando a história e fui embora. Eu não comprei Final Fantasy XV, quem me emprestou a conta foi o Thiago Colucci. Muito obrigado, Thiago. Ele compartilhou a conta da Steam comigo pra eu poder gravar, porque eu estou gravando uma série do jogo. E Final Fantasy sempre foi um jogo que me atraiu muito, muito mesmo. Eu sempre gostei muito dos Final Fantasys. Ah, e eu sei que saiu um port do XII também por esses dias aí, mas eu não testei, eu não tive experiência com ele, eu não sei. Aí, beleza. Na hora de baixar o jogo, eu percebi que tinha, não, no preload, né, 65 GB também. Engraçado, né? Final Fantasy XV pedindo o mesmo espaço que o XIII. Ele até faz jus ser dos 65 GB. Hoje em dia, todo jogo é gigante, né? Deixei aqui a noite ligado e baixei na Steam o preload do jogo. E deixei lá, esperando o lançamento. Chega no dia do lançamento, começou o primeiro sintoma ruim. Isso ignorando tudo que eu vi na demo, tá? Na hora do lançamento, a Steam começou a fazer uma atualização no jogo. Na verdade, não era uma atualização, porque não estava usando nada da internet, apenas do HD. E lá do lado estava dizendo, desempacotando, unpacking, né? Estava escrito desempacotando mesmo, porque está em português, minha Steam. Então, ele estava desempacotando o jogo que ele estava fazendo. Digamos, tirando de dentro de um arquivo do Inrar pra, né, pra expandir. Por que que eles fazem isso? Pra evitar a pirataria, eles enviam o jogo no preload com um monte de arquivo compactado e separado pra dificultar pras pessoas não terem acesso facilitado ao jogo. Mas não adiantou nada, porque quatro dias antes do lançamento, o jogo já estava craqueado e todo mundo baixando aí. Outra coisa que parece que a Square Enix fez, que eu vi bastante reclamando, bastante gente reclamando nos fóruns, foi que talvez eles tenham colocado Denuvo em cima da hora, sem avisar com antecedência. Daí, tipo, muita gente comprou. Porque existe na internet uma discussão sobre Denuvo, tira ou não performance dos jogos. E isso é uma discussão infinita, pelo que eu vi, tem fã clube dos dois lados. Mas não é esse o caso. Aquele unpacking, aquele desempacotamento lá, ele levou duas horas e meia pra terminar. E durante esse tempo, o meu HD ficou lá, com 100% de uso e beleza, foi. Aí, se você quiser baixar o pack de texturas, que é uma DLC, né? Eles colocaram como DLC e isso assusta algumas pessoas, porque tem gente que acha, nossa, os caras estão vendendo DLC com textura. Não, ela é gratuita, ela só está separada. Por quê? Porque se deixasse junto, velho, nossa senhora. Ah, corrigindo, são 75 GB o jogo pra baixar. Se você deixasse as texturas juntas no jogo original, você ia ter que baixar 130 GB. Porque essas texturas, pro 4K, elas são nada mais, nada menos do que 63 fucking GB. Então, beleza, né? Vamos aí, vamos baixar. Eu não posso baixar o pack de texturas, então eu nem cheguei a testar como que fica com ele. Por quê? Porque a conta compartilhada, a Steam, não permite que eu baixe a DLC. Eu baixo na conta do Thiago, baixo na conta dele e eu posso jogar por ela. Mas se eu baixar na conta dele, voltar pra minha conta, a Steam exclui todos os arquivos. E assim, você leva 4 horas, eu levo 4 horas e meia pra baixar os 63 GB. E eu sei que isso é pouco, não tô reclamando. Mas eu levo as 4 horas e meia pra baixar os 63 GB. Quando eu vou tentar jogar, a Steam faz assim, ó. Sumiram os 63 GB. Eu volto pra conta do Thiago e ele tá baixando de volta. Já é mais uma falha, na minha opinião. Mas ok, o problema real do port do Final Fantasy XV está na performance do jogo. Porque assim, o jogo, como eu disse. Ah, Everton, mas o meu jogo roda 60 FPS, de boa. Ah, Everton, mas as críticas estão ótimas sobre a performance do jogo. Inclusive, eu vi uma matéria que dizia Final Fantasy XV performance, dois pontos, quase perfeita. Quase perfeita é o meu ovo, filho de uma pô. O que acontece é assim, as especificações do jogo, digamos, ele vai até os 4K e ele roda até 120 FPS. Porra, isso é do caralho, é o diferencial do PC, né? Além de contar com outras tecnologias da NVIDIA, como o Hairworks, como um bagulho que melhora a grama, melhora a sombra, melhora o ambiente occlusion, enfim, coisas técnicas. Acontece que, por exemplo, no meu PC, eu sei que ele não é topz, ele não é tão forte. E pra quem tá se perguntando, tem na descrição, lá no final da descrição, tem as especificações do meu PC. No meu PC, se eu deixar tudo no máximo em 60 FPS, não 120, 1080p, tudo no máximo em 60 FPS. Na verdade, o jogo não passa dos 45, mas de jeito nenhum ele passa dos 45 com tudo no máximo. Se eu deixar em 30, beleza, vai liso. Agora, eu acho que o jogo, ele devia tá rodando acima dos 60 FPS, já que é um jogo que vai a 60. E não é só por causa do meu computador, tá ligado? Nossa, eu olhei por todos os fóruns que você vê por aí, principalmente no fórum da Steam, e tem muita gente. Muita gente. Os caras com um i7 de sétima geração e com uma 1080 Ti e o jogo não roda liso. Aí tem problema de stuttering com reconhecimento de mouse e teclado, tem a galera que tá com crash no jogo, tem o jogo que fica com tela cinza, tem a galera que não consegue passar de 12 FPS direito. Tem também um bug que toda vez que você usa um summon, o jogo corta o teu jogo e limita ele pra 15 FPS. Não usa mais os teus recursos do computador, o jogo não passa de 15 FPS, só resolve fechando o jogo, abrindo de volta. O primeiro loading do jogo leva 5 minutos. Agora imagina o trabalho que é fechar o jogo e abrir de volta. Toda vez que for usar o summon, você simplesmente não pode usar o summon no jogo. E isso não foi corrigido até agora, já faz mais uma semana de lançamento. O tal patch de correção saiu no dia seguinte, depois de eu ter gravado isso aí. Agora o bicho pega no meu caso, porque eu, como eu falei, o jogo não roda com tudo no máximo e 60 FPS. Everton, você pode diminuir configurações gráficas? Sim, eu posso e eu posso fazer ele rodar a 60, 61 FPS. O problema é que eu quero gravar o jogo. E pra gravar o jogo eu preciso de pelo menos um pouquinho da performance do meu PC sobrando pra poder fazer a gravação. Que seja tipo 10% da minha placa de vídeo ou 10% do meu CPU. O problema é que o jogo tá usando 95% do meu i7. Tá usando toda a memória que ele puder usar. Tipo, eu tenho 12 GB e ele tá usando 10, 11. O que ele nem devia, porque tem outros programas como o próprio Windows que precisa de memória pra rodar direito. E ele tá usando simplesmente 100% o cravado da minha placa de vídeo. Então pra eu gravar em 60 FPS, simplesmente sem chance, mesmo com os gráficos no mínimo. Se eu descer pra 720p, resolução do jogo, ainda fica travando. Eu estou tendo problemas sérios em gravar o jogo em 30 FPS, porque todo e qualquer episódio que eu faça, começa de um jeito e daqui a pouco caga tudo. Talvez agora, nesse momento, eu tenha encontrado uma solução pra isso. Mas até então, eu tive muita dificuldade pra gravar o jogo, porque a performance não o estabiliza. E cara, pode parecer que é mimimi meu que eu tô reclamando, porque eu não consigo rodar o negócio direito. O problema não é eu não conseguir. Claro que é um problema, mas o problema não é esse. O problema é que tá todo mundo reclamando de performance. E se você for ver as reviews por aí, as críticas, estão elogiando. Como que funciona isso? Enfim, gente, eu acho que eu já prolonguei demais isso aqui. Eu vou cortar o papo aqui. Eu acho que já passei também a minha opinião aqui sobre isso. Beijo a todos vocês. Muito obrigado por aguentarem a minha chatice aqui. Eu vou ficando nessa. Um abraço. E tchau!